A gente vai ter a honra de conversar agora com Paula Alabaque, uma das mestres churrasco de fogo, fogo de chão, conhece tudo sobre carne. Paula, como é que está sendo essa experiência de fazer um churrascão a céu aberto aqui no Rio de Janeiro? Olha, maravilhoso, uma vista dessa, eu fico olhando para lá, fico vendo o Cristo, olho para lá, vejo pão de açúcar, olho para cá, vejo o mar lindo, é um calorão, né, assim, para a gente de São Paulo que não está tão acostumado, é punk, mas, meu, está tudo lindo, o pessoal está gostando demais, eu estou com duas estações e estou super feliz de estar aqui, adoro o Rio de Janeiro, acho maravilhoso e acho que difícil lugar num mundo tão bonito como aqui. Eu sou suspeito para falar que eu carioca também acho, sou apaixonado pela cidade, e o que que você trouxe? Então, eu vim com o tão tradicional, né, que todo mundo quer que eu vá fazer, o varal de cupim, acompanhado de picles de pepino e barbecue de tamarindo, que a gente faz lá no catering, e um varal de aves, que eu fiz legumes na parrilha, na parrilha não, legumes no rescoldo, e fiz um jus de frango, aí todo mundo vira para mim e fala, o que é o jus? O jus é um caldo de frango concentrado, feito pela gente mesmo, com trufa preta, com trufa negra. Eu usei na Tasmânia, daí eu falei, vou levar para o Brasil, vou fazer lá. E falando da Tasmânia, como é que foi essa sua experiência indo para o outro lado do mundo e levando nossa, nossa experiência de fogo de chão, brasileira para lá. Ficou até arrepiada, porque para mim foi uma honra tão grande, eu fui a única convidada internacional de um festival gigante, duas semanas de festival, o maior festival da Austrália de carne, de fogo, é arte, gastronomia e música. Foi incrível, me levaram para escolher os meus bois que iam abater, me levaram em todos os produtores do que eu estava servindo, foi muito bacana, me disponibilizaram dois quilos de trufa. Dois quilos? Dois quilos de trufa, eu ralava a trufa no meu prato, era lindíssimo. Foi uma experiência linda, um lugar que merece ser conhecido, a Austrália tem um povo como a gente, receptivo, eu fui super bem recebida e mostrar o que a gente faz de fogo de chão, que eles não conheciam, eles ficaram apaixonados, então foi muito legal, muito legal. Paulinha, muito obrigado. Obrigada, eu. Muito obrigado, é uma honra estar conversando com ela, estou até emocionada que isso aqui é ídola. Obrigada. Muito obrigado e boa sorte no evento e a gente vai continuar fazendo as matérias aqui, Marina da Glória, um evento super bacana, botando a cariocada para comer carne de verdade. É isso aí. Valeu, galera, é um abraço. Tchau, tchau.